Música Se é uma opção bacana para o dia a dia e também para a viagem, conheça agora a jaqueta serra da LS2. Versatilidade. Essa é a palavra que define a jaqueta serra da LS2. Ela pode ser usada no dia a dia e em viagens. Para dias mais quentes, essa jaqueta tem sistema de circulação de árvores. Música A jaqueta serra também tem uma versão feminina, que é mais acinturada, se moldando melhor ao corpo da mulher. Música A jaqueta traz membrana impermeável e forro térmico. Tudo para deixar a sua pilotagem mais agradável. Confira essa e outras novidades no site da LS2. Música Música Música